Nós estamos dando início à reunião da Comissão de Representação para acompanhar a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana, a Comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Hoje em reunião, aberta a um convidado especial, que é o presidente do Instituto Rio Metrópole, doutor Bernardo Santoro. Obrigado por sua presença aqui, sua equipe. O objetivo desta reunião é ouvir uma exposição do Instituto Rio Metrópole, especialmente sobre quatro pontos que nós havíamos pactuado. Um balanço, não necessariamente nessa ordem, mas de acordo com a exposição planejada pelo Instituto, mas um balanço da implantação dos dispositivos de governança metropolitana desde que a lei complementar 184 entrou em vigor em dezembro de 2018, portanto um balanço desses dois, aproximadamente dois primeiros anos de vigência, um pouquinho mais. Apresentação do plano de ação, do plano de trabalho do Instituto Rio Metrópole para o Bienio 21-22, propostas para o aprimoramento da lei complementar, ela é recente ainda, mas já suscita sugestões, já suscita reflexões a respeito do seu texto e também sobre a situação em que se encontra a situação atual do processo de elaboração do PEDUI, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, que é inclusive uma peça que o Poder Executivo, na forma da lei, terá que encaminhar a Assembleia Legislativa para apreciação do Parlamento. Então, esses são os eixos temáticos que foram pactuados com o Instituto Rio Metrópole. Eu destaco aqui a presença do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, vice-presidente da nossa comissão, agradeço a todas as presenças, as assessorias e para que a gente use bem o nosso tempo, tendo em vista que às 11 horas haverá uma audiência pública da Comissão de Saúde e da Assembleia, em conjunto com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio, sobre a pandemia e enfrentamento à pandemia na cidade do Rio de Janeiro, eu queria já de saída, agradecendo a todas as presenças, passar a palavra ao presidente Bernardo Santoro para que inicie a sua exposição e em seguida a gente abre um debate, abre uma interlocução e ver quais são os dobramentos possíveis desta reunião. Então, por favor, doutor Bernardo Santoro, agradecendo mais uma vez a sua presença, passo a palavra à vossa senhoria. Deputado, bom dia, deputado Luiz Paulo também, bom dia, demais presentes, é uma grande honra estar aqui podendo explicar em que termos encontra-se nesse momento a questão da implantação da gestão metropolitana na região metropolitana do Rio de Janeiro. Antes de eu começar, eu só queria tirar uma dúvida contigo. É o seguinte, nós montamos aqui um slide com a apresentação do que foi feito e do que se propõe a ser feito nos próximos anos e também fiz uma apresentação com algumas modificações a serem propostas a essa comissão no que tange a lei complementar 184. Eu apresento tudo de uma vez ou eu faço primeiro o histórico, aí paro, depois apresento os projetos futuros e paro e por fim apresento as propostas de mudança legislativa e paro de novo. Para responder a sua pergunta, eu preciso fazer uma pergunta ao senhor, doutor Bernardo Santoro. Essas apresentações no seu conjunto, o senhor estima que levariam quanto tempo? Talvez, assim, a apresentação do que ficou para trás é relativamente rápido, o que ficou para frente, juntando os dois, acho que meia hora, né? Talvez a questão da legislação a gente vá ponto a ponto, né? Não são muitas nesse primeiro momento, porque a mudança fundamental ainda precisa ser amadurecida dentro da casa civil, mas já tem alguns pontos que já podem ser mudados, isso talvez se leve mais de meia hora. E a questão do P2 seria cinco minutos, né? Então, eu queria propor o seguinte, se o deputado Luiz Paulo concordar. Vamos fazer no primeiro momento a apresentação do balanço dos dispositivos de governança e do plano de trabalho, né? É uma primeira exposição, a gente debate um pouco e depois o senhor faz a apresentação das propostas sobre a lei complementar e da notícia sobre o P2I, que a gente fica por um lado com um balanço mais de gestão, mais organizativo, e com a segunda parte, o aspecto mais legislativo, digamos. Pode ser assim, Luiz Paulo? Ok. Então, por favor. Bernardo Santoro, com a palavra. Registra aqui a presença do Henrique Silveira, representando a Casa Fluminense, instituição que foi convidada para participar dessa reunião de hoje também. Perfeito. Eu vou fazer aqui a apresentação. Eu só... Opa, calma aí. Não, eu errei aqui. Deixa eu ter que compartilhar a tela aqui primeiro. Compartilhar a tela. Aí eu compartilho já direto isso aqui, não é isso? Compartilhar. Agora, cadê? Embaixo, embaixo. Onde? Do lado da... Aqui? 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 Os senhores estão vendo o slide? Alô, alô, os senhores estão vendo o slide? Sim, sim, sim. Perfeito, obrigado. Sim. Então, vamos aqui começar com o histórico do Instituto Rio Metrópolo, antes da criação do Instituto Rio Metrópolo, propriamente dito, obviamente, antes de conhecimento dos senhores, que existia uma Câmara Metropolitana, que não era uma autarquia, ou seja, não fazia parte da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro, fazia parte da administração direta, como um órgão vinculado à Secretaria de Governo. Nessa preparação da mudança de Câmara Metropolitana para o Instituto Rio Metrópolo, o que ocorreu ao longo do ano de 2019, foram elaborados todos os instrumentos que efetivamente viriam a dar base ao Instituto Rio Metrópolo e à governança metropolitana como um todo. E aí, voltando um pouco à questão da lei complementar, a lei complementar foi criada, foi a última lei a ser votada em 2018, na legislatura de 2018. Aí, em 2019, ele começou como Câmara Metropolitana, ele continuou como Câmara Metropolitana dentro da nova Secretaria de Governo, já no governo Wilson Bitzel. Então, assim foi ao longo de todo o ano de 2019, e eu, particularmente, só entro nesse processo mais ou menos em agosto de 2019, bem como o procurador-geral do Estado, Marcelo. E o meu foco foi um pouco mais do ponto de vista jurídico mesmo, estava um pouco solta a questão jurídica naquele momento. Então, a gente focou na questão da criação das resoluções. A resolução aprovando o regimento interno do Conselho Deliberativo, regulamentando o fundo do desenvolvimento regional metropolitano, o decreto específico aprovando a criação e o regulamento do Instituto Rio, o regimento interno do Instituto Rio Metrópole, delegando ao IRM a formação dos comitês técnicos e tutoriais, e aprovando o regimento do Conselho Consultivo. Então, assim... Claro que não é vídeo, é a minha porta. Por favor, eu peço que fechem os microfones, deixando apenas o doutor Bernardo Santoro com a palavra, por favor. Obrigado. Esse decreto se tornou, essa minuta de decreto virou o decreto 46893, e as resoluções foram as resoluções 1, 2, 3 e 4 de 2019, todas elas aprovadas na reunião de novembro, na reunião do Conselho Deliberativo de novembro de 2019, em que eu fui eleito presidente do Instituto, e essas resoluções todas foram aprovadas. Naquele mesmo período, foram também constituídos o Conselho Construtivo, e até o presente momento, o Conselho Deliberativo da região metropolitana decidiu por criar um comitê técnico que é superior de mobilidade, mas depois ele acabou sendo desfeito. Então, até o presente momento, não há nenhum comitê técnico intersetorial formado para trabalhar qualquer tipo de questão específica. Esse é o organograma da Câmara Metropolitana para o IRM. No decreto, deixa claro que o Instituto Rio Metrópole é o sucessor da Câmara Metropolitana, mesmo tendo toda uma lógica distinta da Câmara Metropolitana, como eu disse anteriormente. O Instituto Rio Metrópole é uma autarquia interfederativa, ele tem essa lógica de autarquia interfederativa, ou seja, ele é um instrumento, ele é um membro da administração indireta estadual, mas apenas proforma, porque, na prática, o Instituto Rio Metrópole, pela lei, ele deve subordinação, a subordinação imediata dele não é à governadoria do Rio de Janeiro, mas sim ao Conselho Deliberativo da região metropolitana, do qual o governador é o presidente e tem a maior parte dos votos nesse Conselho Deliberativo. Mas, do ponto de vista finalístico, o Instituto Rio Metrópole é subordinado e deve obediência e ao órgão executivo do Conselho Deliberativo da região metropolitana, inclusive responde judicialmente pelo Conselho Deliberativo da região metropolitana, visto que o Conselho Deliberativo não possui personalidade jurídica própria. Então, quem responde juridicamente por quaisquer questões envolvendo a região metropolitana é o CNPJ do Instituto Rio Metrópole, ainda que o Instituto Rio Metrópole seja um mero órgão executivo das ordens e comandos e decisões criadas e deliberadas dentro do Conselho Deliberativo da região metropolitana, que é o órgão máximo dessa governança metropolitana. Então, dentro dessa lógica, eu lembro sempre que a Câmara Metropolitana tinha sido organizada dentro de uma lógica de administração direta, portanto, ele não tinha um presidente, ele tinha, na verdade, era um diretor executivo que tinha sido SS, era SS, era de subsecretário. Então, ele tinha toda uma lógica organizacional de órgão, de órgão da administração direta, e tinha esse presidente, que era o SS, e mais 33 cargos, não era isso? Ao longo de 2019, infelizmente, por uma questão de decisão política, houve o esvaziamento da Câmara Metropolitana, com a diminuição tanto de cargos quanto de gratificações especiais. Então, houve uma míngua da Câmara Metropolitana ao longo do processo de 2019, ao mesmo tempo em que nós, nessa luta contra essa míngua, fazíamos o trabalho cada vez com menos recursos financeiros e humanos. Mas, no entanto, a despeito disso, conseguimos entregar o projeto, o projeto veio a vingar em novembro de 2019, e, em janeiro de 2020, começou a reconstrução, a construção do Instituto Rio Metrópole, a partir dessa questão. Houve essa construção do Instituto Rio Metrópole a partir dos escombros da Câmara Metropolitana. E aí houve toda uma luta para reinstituição de cargos, reinstituição de gratificações especiais, organização do novo Instituto Rio Metrópole. E aí não custa nada a gente também fazer um adendo, que é o seguinte, a lógica da Câmara Metropolitana, de 34 cargos, não contemplava a organização administrativa típica de uma autarquia típica de uma entidade da administração indireta, porque uma entidade da administração indireta precisa de RH, precisa de auditoria, precisa de ouvidoria, precisa de uma série de cargos que um órgão não precisa. Então, procuradoria... Então, no final das contas, tivemos esses 34 cargos de volta, mas, enquanto que na Câmara Metropolitana esses 34 cargos eram de punho eminentemente técnico, porque não era necessário se expender esses cargos para finalidades administrativas. No nosso caso, tivemos que perder, entre aspas, parte desses cargos que deveriam ter natureza técnica para fins administrativos. Então, até o presente momento, enquanto Instituto Rio Metrópole, nós não temos o mesmo tipo de pujança de recursos humanos que a Câmara Metropolitana tinha, pelo fato de termos de expender parte dos cargos que eram técnicos, tiveram de ser readaptados pelo decreto, pelo decreto posterior, tiveram de ser readaptados para finalidades administrativas. Então, esse é o organograma hoje do Instituto Rio Metrópole. Nós temos uma presidência, uma procuradoria, uma chefia de gabinete, uma auditoria, uma assessoria executiva, três assessorias executivas e as cinco diretorias, as diretoria de planejamento de projetos, a diretoria de gestão interna, é o que nós chamamos de diretorias-meio, porque são diretorias que têm por objetivo fazer a gestão interna dos processos, a gestão interna e as planejamento de projetos. Já as diretorias-meio, porque são as finalidades da região metropolitana, são a diretoria de saneamento, que se entende por si só, a diretoria de mobilidade, que cuida da parte de mobilidade, e a diretoria de desenvolvimento metropolitano integrado seria a diretoria residual, ou seja, aquilo que não é da diretoria de saneamento e aquilo que não é da diretoria de mobilidade é gerida pela diretoria de desenvolvimento metropolitano integrado como sendo essa diretoria residual. Essas são outras ações executadas no ano de 2019, a realização de reuniões do Conselho Liberativo, foram três, sendo essa última, de 28 de novembro de 2019, foi a que criou o Instituto Rio Metrópole, e a de 27 de novembro de 2019 foi a primeira reunião formal do Conselho Liberativo da região metropolitana, realização de reuniões do Conselho Consultivo, a apresentação dos grupos de trabalho de procuradores sobre os regimentos internos, do grupo de trabalho de secretários de fazenda sobre o custeio do IRM, criação da Secretaria Executiva Extraordinária, previsto no regulamento interno do metrópole, atos de nomeação dos 27 membros do Conselho Consultivo, indicação dos nomes que compõem a diretoria do Instituto Rio Metrópole, que foram posteriormente aprovados pelo Conselho Liberativo, criação da resolução de comitês técnicos e intersetoriais, como eu expliquei para os senhores, na verdade, até o momento, nós não temos nenhum comitê técnico formado, íamos formar um comitê técnico de mobilidade, mas ele acabou sendo desfeito, foram feitas assinaturas dos decretos das resoluções e vários assuntos gerais da região metropolitana foram discutidos ao longo de 2019, mas de maneira mais abrangente, menos técnica, porque até aquele momento, sem a criação do Instituto Rio Metrópole, não havia tanta força normativa naquilo que era deliberado na região metropolitana. A partir dessa formalização da gestão metropolitana, o Conselho Deliberativo da região metropolitana passou a ter poder normativo, de fato, nos termos do Estatuto da Metrópole, que, por sua vez, regulamenta o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. E aí, dentro da própria questão do PEDUI, que nasceu, expliquei isso em um outro momento, que nasceu, infelizmente, com uma certa defasagem pelo fato de Petrópolis ter entrado na região metropolitana, o que muito me agrada como petropolitano que sou, mas o fato é que o PEDUI foi contratado durante o governo Pesão sem considerar a existência de Petrópolis na região metropolitana. Então, quando há a aprovação da Lei Complementar 184 com a entrada de Petrópolis, o PEDUI nasce, ele foi entregue um mês antes pelas empresas que foram contratadas para o Estado do Rio de Janeiro, foi formalmente entregue em novembro de 2018, só que ele nasce defasado pelo fato de Petrópolis não estar constando nele. Mas isso não muda o fato de que o trabalho foi um trabalho muito bem feito, que envolveu muita gente, inclusive a sociedade civil organizada foi muito presente nesse processo, e, a partir disso, as ações de instituir o metrópolis e desenvolvimento de projetos foram buscados, pensados, elaborados e instruídos a partir dessa gestão, desse PEDUI, ainda que ele não tenha sido remitido à alergia para a aprovação formal dele, pelo fato dessa defasagem estar sendo averiguada. Bem, os principais desafios agora, para os anos seguintes, a discussão da concessão dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos ainda nesse mandato, o nosso mandato se encerra em 31 de dezembro de 2022, a questão da concessão dos serviços de água e esgoto está muito avançada, a princípio, o leilão deve ocorrer no dia 30 desse mês. Já os resíduos sólidos, já que estou envolvendo os resíduos sólidos, isso ainda vai demorar mais um pouco, é o próximo grande projeto do Instituto Rio Metrópole, também em formato de concessão, e se tivermos essa questão dos resíduos sólidos junto com o serviço de água e esgoto concluídos nesse mandato, certamente será um impacto que será um mandato que vai ter gerado um impacto gigantesco do ponto de vista de sustentabilidade e resiliência ambiental para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, encontrar um equilíbrio entre todos os meios de transporte, todos os modais que estão em crise, principalmente nesse momento de pandemia, em que você vê cada vez mais um déficit das empresas prestadoras desse serviço, sem contar a questão envolvendo transporte alternativo e modais que hoje são pouco explorados, o que é uma visão muito bem, muito querida por essa presidência, porque eu tenho particularmente uma visão muito positiva acerca do transporte alternativo, tanto é que ainda na minha época como assessor especial do governador Witzel, o meu último grande movimento foi gerar a abertura do mercado de vans de fazer uma grande desburocratização no setor da legalização de vans. Infelizmente, após esse movimento que foi feito em dezembro de 2019, houve um retrocesso no processo de abertura de mercado que a gente estava promovendo e aí essa agenda acabou sendo relegada no plano por conta de interesses de outros e prioridades de outros. Preparar a infraestrutura tecnológica que permitirá a quarta revolução industrial, isso, inclusive, já há uma parceria desse Instituto de Metrópole com os membros dessa querida comissão da LERJ, no sentido de a gente criar instrumentos para que essa infraestrutura tecnológica seja desenvolvida a partir de uma perspectiva metropolitana e também lidar com déficit de moradias e do ordenamento urbano, além de enfrentar os efeitos adversos das mudanças climáticas. Bem, isso aí foi meio que uma visão macro do que aconteceu antes e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de trabalho do Instituto para esse ano, para esse ano, desde janeiro de 2020, passando por 21 e 22. O que foi realizado em 2020 em nível administrativo? O Instituto Rio Metrópole e o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana foram criados, CDPJs abertos, as contas para a movimentação do Instituto Rio Metrópole e futuras do Fundo de Desenvolvimento também. O Instituto Rio Metrópole teve um orçamento aprovado pela Lua de 2019, mas não pôde ser executado devido ao contingenciamento em função da Covid-19. Vou falar sobre isso com um pouco mais de esmero daqui a pouco, porque algumas pendências em relação à Lei Complementar 184 não foram feitas até o presente momento por conta desse contingenciamento. Então, eu volto a essa questão do contingenciamento daqui a pouco. O Instituto Rio Metrópole reestruturou seus cargos com sonhos de 10, lembrando que na época da... Aí eu volto a trabalhar, a ideia de que, infelizmente, nessa reestruturação de cargos, nós perdemos qualidade e quantidade de técnica, porque nós tivemos uma diminuição de cargos técnicos que querem ser reformulados para cargos administrativos e nós perdemos já também. No auge do processo da Câmara Metropolitana, as GEs chegaram a ser no montante de R$ 300 mil por mês, ao passo que o nosso topo, que é o atual, enquanto Instituto Rio Metrópole, é de R$ 200 mil por mês. Então, nós temos menos cargos e nós temos menos dinheiro, nesse exato momento, para trazer profissionais de qualidade do que tinha em 2017, 2018, por conta da crise fiscal que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. O Instituto Rio Metrópole organizou sua própria procuradoria, já tendo nomeado procurador exclusivo em um adjunto, sendo o adjunto enviado pelo município de Nova Iguaçu, ou seja, já dentro de um processo de entendimento que o Instituto Rio Metrópole não é estadual, ele é de todos, ele é metropolitano, ele é de todos os entes federativos que compõem, organizou sua governança interna, já operando com gestão interna independente, organizou a diretoria de planejamento de projetos de mobilidade urbana e saneamento do movimento, definimos o IPPA para 2021 e realizamos reuniões do Conselho do Interativo em 12 de fevereiro, 26 de março, 29 de maio e 17 de dezembro, sendo que a de 12 de fevereiro foi a reunião onde foi aprovada a modelagem e os percentuais de outorga na concessão de serviços de água e esboca na região metropolitana e foi deliberado que o direito de outorga dessa concessão de serviços deixaria de ser municipal e passaria a ser metropolitana e o de 17 de dezembro foi a reunião onde foi ratificado esse movimento e os percentuais também foram ratificados e foram aprovados todos os documentos editales e documentos relativos a esse processo de concessão bem como a autorização dada ao Estado do Rio de Janeiro para, em nome da região metropolitana, e eu sempre destaco isso, essa concessão de água e esboca não é do Estado do Rio de Janeiro, é da região metropolitana, e o Estado do Rio de Janeiro é um mero mandatário da região metropolitana nesse processo. Então, a região metropolitana fez, firmou também esse acordo, todos os acordos com o Estado do Rio de Janeiro nesse sentido. E a realização de reuniões do Conselho Construtivo de 3 de agosto e 24 de agosto. Presidente, só um instante aí, Presidente Bernardo, só um instante aí, deputado Luz Paulo. Presidente Bernardo, eu estou ouvindo com toda a atenção de querer intervir, mas evidentemente a sua última assertiva sobre concessão tem de mim a minha profunda discordância. Eu queria dizer à vossa senhoria que na noite de ontem o Tribunal de Justiça concedeu medida liminar a uma ação direta de inconstitucionalidade que nós fizemos. Muita gente, eu, deputado Valdeck, entre outros que estão aqui, no sentido de que o prazo de concessão tem que ser de 25 anos a não ser que ele seja alterado por lei. Então, por hora, o seu ponto de vista está derrubado pela justiça, pelo desembargador relator. É claro que ainda será apreciado pelo órgão especial, mas enquanto não for apreciado, o órgão, a decisão liminar está de pé. Então, esse é um ponto de vista que firmou um procurador do Estado que jamais terá consenso, porque o edital não envolve só municípios da região metropolitana, ele envolve municípios do Estado como um todo. Ele transcende, o edital transcende a região metropolitana. Só queria fazer a sua observação, eu tenho muitas a fazer, mas nós não temos nenhuma concordância sobre esse ponto. Muito obrigado, presidente. Hoje não, deputado, devolvo a palavra ao presidente Bernardo Santoro. Deputado, está constada a sua observação, eu mantenho, obviamente, a minha posição, mas está constada a sua observação e fica aí para fins, até públicos, para quem está aqui nos assistindo, as posições divergentes sempre respeitosas em relação a essa matéria. E na questão da realização das reuniões do Conselho Construtivo foram feitas no dia 3 de agosto e 24 de agosto de 2020. No nível estratégico, o que foi realizado em 2020? Realizamos reuniões com todo o secretário estadual para explicar a nova lei da região metropolitana do Rio de Janeiro, apresentar o PEDU e os projetos que o PEDU tem em relação a cada secretaria, deixar claro, através de termos de cooperação às ações executivas que cabem a cada parte e que projetos são priorizados quando a retomada econômica do Estado do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Em nível municipal, com secretários de Casa Civil e de Governo dos demais municípios, compartilhamos as mesmas informações que tivemos no âmbito da Secretaria de Estado e ouvimos os mesmos quais projetos são prioritários importantes que sejam trazidos ao Conselho Deliberativo da região metropolitana. Realizamos ainda reuniões junto às instituições de fomento nacionais e internacionais, visando apresentar os projetos que já priorizamos o PEDU e buscar recursos guia fundo de desenvolvimento da região metropolitana para, nesse momento, podermos evoluir de projetos básicos para projetos executivos em termos de referência na modalidade de PPPs. E aí, sobre essa questão das agências de bancos de fomento internacionais, nós destacamos as reuniões com a USPA, o US Trade and Development Agency, a AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o BID, o Banco de Desenvolvimento da China e o NOPS. Inclusive, no que tange a USPA e ao NOPS, nós já tivemos pré-projetos aprovados no âmbito de investimento em saneamento. Junto aos órgãos nacionais de fomento e pesquisa, temos metido contato, participado de processos coletivos junto às seguintes instituições, PNDES, Caixa Econômica Federal e FINEP. Inclusive, no que tange a Caixa Econômica Federal, uma questão interessante, eles tinham um edital aberto para... E não tem um edital público nessa pública, não foi? Resíduos sólidos, em relação à pública pública. De resíduos sólidos, e aí era uma coisa muito interessante, porque no edital falava em consórcios, estados e municípios, e a Caixa Econômica Federal simplesmente desconhecia o projeto metropolitano e não sabia onde encaixar o projeto metropolitano e a natureza jurídica do Instituto Rio Metrópole dentro do processo, o que demonstra o quanto a questão envolvendo o direito metropolitano está totalmente alheio, até porque... Não só não divulgado, não trabalhado. Uma coisa que eu sempre trabalho, eu estou até começando um projeto para escrever um livro sobre direito metropolitano, porque está faltando literatura no tema, tudo tema, nesse momento, no Brasil. então nós temos hoje e não podemos deixar de destacar que, muito embora nós tenhamos vários projetos de cunho metropolitano no Brasil, o único Estado da Federação que já regulamentou a sua região metropolitana nos termos do Estatuto da Metrópole foi o Estado do Rio de Janeiro. Todos os outros que têm algum tipo de regulação metropolitana no resto do Brasil, esses movimentos, essas regulamentações foram feitas antes do Estado da Metrópole, tentando regulamentar a sua região metropolitana diretamente a partir do enunciado do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, sem que eles tivessem acesso aos pormenores de gestão metropolitana e tudo que essa normatização do Estado da Metrópole traz fosse aplicado a essa regulamentação estadual. portanto, o Rio de Janeiro é vanguarda nessa discussão metropolitana à luz do Estado da Metrópole e, portanto, como sendo um projeto de vanguarda, ele certamente vai ter dores de crescimento, que é algo absolutamente natural. Bem, esses são agora os planos a serem implementados conforme a lei complementar 184 de 2018 e aí eu volto àquela discussão que nós tivemos há pouco tempo sobre a questão dos contingenciamentos feitos em 2020 por conta da COVID. que a região metropolitana e a governança metropolitana, de acordo com a lei complementar 184, ela tem que entregar alguns atos, na verdade, planos, ele tem que entregar alguns planos, não só para a LERG, como também para a própria região metropolitana, atos e bens públicos, planos públicos, planejamentos públicos, policy papers e tal, e isso está na lei complementar 184, é uma exigência ao Instituto Rio Metrópole e grande parte desses planos ainda não foram elaborados por conta dessa falta de recursos nesse que infelizmente nós vivemos ao longo desse período. Portanto, a prioridade da nossa gestão nesse primeiro semestre de 2021 está sendo deixar o Instituto Rio Metrópole absolutamente em dia frente a essas exigências feitas pela lei complementar 184. E aqui eu vou agora apresentar essas exigências para os senhores e entender onde nós estamos nesse processo. Primeiro é o plano de saneamento básico, a lei complementar 8.4 no artigo 11, 7, a linha A, manda o Instituto Rio Metrópole estabelecer as diretrizes para a elaboração de plano de saneamento básico e aprová-lo. Ou seja, nós temos que fazer um plano metropolitano de saneamento básico. nesse exato momento já está no processo de elaboração de edital, já foram feitas estimativas de custo, etc. Esse edital vai sair a qualquer momento e, a partir disso, nós imaginamos que, dentro de um prazo de nove meses, haverá a conclusão desse plano de saneamento básico e, obviamente, com tudo aquilo que se espera desse plano de saneamento básico. nós vamos ter audiências públicas, consulta pública, tudo aquilo que, normalmente, se espera dentro do processo de construção de um plano metropolitano. Então, o plano metropolitano de saneamento básico vai ser feito por uma empresa ser contratada por licitação, esse edital está sendo elaborado e essa empresa vai assessorar o Instituto Rio Metrópole nesse processo, visto que, o Instituto Rio Metrópole hoje não tem meios para fazer por si só esse plano metropolitano desse saneamento básico. Além disso, da mesma forma, no artigo 11, inciso 8, a linha B, elaborar, aprovar e fiscalizar a implantação do plano metropolitano de resíduos sólidos. Nós vamos fazer um plano metropolitano de resíduos sólidos com toda também nessa mesma ideia, também está já em elaboração de edital, já fizemos uma tomada breve de preços para a gente entender como é que vai ser o processo marco, vamos lançar esse edital e aí também todas as questões envolvendo o rito natural da construção de plano metropolitano de resíduos sólidos será feito a um prazo máximo de nove meses. Mesma coisa com o plano metropolitano de mobilidade urbana, inclusive a integração com os planos municipais de mobilidade urbana, muitos municípios da região metropolitana não têm planos municipais e aí a ideia é que na criação desse plano metropolitano para os municípios que não tenham esse plano municipal, a gente também faria o plano municipal desses municípios que estão em mora nesse caso, também está em elaboração digital, mas esse plano especificamente ainda vai demorar um pouquinho mais de tempo porque ele tem um escopo bem maior do que os dois anteriores. Vinícius. Pois não, deputado? Não. Vinícius. Eu sei. Se não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É, tá. Deputado Leomar, bom dia, seja bem-vindo. Só fechar o seu microfone, por favor. Obrigado. Muito bom dia, muito bom dia, deputado Valdez Caneiro. Obrigado. Por favor, deputado Leomar. Luiz Paulo também Corrêa da Rocha. Obrigado. Presidente Bernardo. Bom dia, deputado Leomar, seja muito bem-vindo. Bem, também a integração de Petrópolis no Pedui, como eu tinha falado anteriormente, o Pedui infelizmente nasceu defasado por conta da não integração de Petrópolis. Esse plano, esse projeto, esse edital, inclusive, esse é o mais adiantado. Qual é a expectativa de lançamento desse edital? Ele já está pronto, o edital está pronto. A gente só precisa agora da liberação do orçamento. A gente vai ter uma reunião com a CEPLAG na semana que vem para descontinenciar o orçamento para a questão do Pedui. Então, a gente imagina que, máximo um mês, esse edital está na rua para fazer a integração de Petrópolis ao Pedui. O prazo de entrega a partir da contratação é de seis meses. Portanto, nós esperamos que em sete meses o Pedui esteja completo já com Petrópolis integrado e aí com o Pedui completo com a inserção de Petrópolis no Pedui, ele será imediatamente remetido a Alerj e aí, de certa forma, a gente já responde a uma pendência dessa reunião de um. A ideia é exatamente a gente está terminando e esse é o próximo passo, na verdade, o próximo movimento que a gente está entregando para a sociedade é essa integração de Petrópolis com o Pedui para que a gente possa finalmente entregar o Pedui completo em sete meses para a Alerj poder deliberar em cima deles e em cima do Pedui e aí fica a carta dos senhores deputados a aprovação ou não do Pedui. Mas está pronto em menos de um mês está na rua esse edital e nós entendemos que em sete meses esse plano está concluído e aí com esse plano concluído nós vamos poder entregar esse Pedui completo para a Alerj poder deliberar sobre o Rio. Além disso, o CINGEL é o sistema de informações metropolitanas que construiu em meio de um processo de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações de natureza física, territorial, demográfica, econômica, financeira, urbanística, social, cultural, ambiental de interesse metropolitano bem como de produção de uma base cartográfica necessária e elaboração das diversas escalas de planejamento com o objetivo de proceder periodicamente a análise de configuração e tendência da cidade e da região, seu processo de urbanização, crescimento demográfico, organização, mudanças funcionais espaciais, visão do planejamento e execução das questões de interesse metropolitano. Então, o sistema de informações metropolitanas vai ser essa grande plataforma de gestão de informações metropolitanas. Esse já é um projeto um pouco mais de médio prazo. A gente já está em construção do termo de referência. O Singel está num processo um pouco atrasado em relação aos outros e a ideia é que ele esteja absolutamente concluído em 36 meses. no que tange à governança da região metropolitana. A gente está lá no artigo 20, ele fala sobre a questão do fundo do movimento da região metropolitana e esse fundo, embora ele esteja legalizado, já com conta, ele tem que ter uma governança mais sólida, porque hoje ele é um fundo basicamente cerado. ele é um fundo que ele recebe na verdade recursos pontuais para projetos pontuais, mas não vai ser a realidade do fundo da CICI, se for assim a vontade de Deus e da política e os processos políticos chegarem a isso, o fundo de desenvolvimento da região metropolitana não vai ser um mero estocador de dinheiro para investimento em projetos pontuais, mas na verdade vai ser criado toda uma logística em torno dele para que ele possa captar os recursos necessários para implementar os grandes projetos metropolitanos, inclusive, eventualmente, aquilo que for fruto da exploração das competências naturais da região metropolitana, como seria, por exemplo, o caso da concessão de serviço de água e esgoto, onde um pedacinho pequeno, mas ao mesmo tempo relevante do processo de concessão vai ser destinado ao fundo da região metropolitana, então, essa governança tem que estar bem sólida para que a gente não tenha problemas que, infelizmente, são recorrentes na gestão pública envolvendo uma adversação de recursos, corrupção, isso tudo vai ser evitado a partir do momento em que nós tenhamos uma governança jurídica, administrativa de gestão sólida no fundo para que esse fundo não possa ser desviado, seja por incompetência, seja por má fé de quem estiver tocando o fundo de desenvolvimento e o próprio Instituto Rio Metrópole ou mesmo eventuais gestores públicos do Conselho Deliberativo que, infelizmente, tenham algum tipo de problema. Então, a governança do fundo da região metropolitana, estamos em processo de termos de referência, de constituição de termos de referência, esse vai ser um tiro rápido, nós já temos algumas propostas em mente e a ideia é que essa governança vai ser estruturada em máximo três meses. Os planos diretores municipais, na verdade, esses planos diretores municipais, a princípio, estão a cargo dos municípios, mas, além de complementar 184, o próprio Estatuto da Metrópole, ele exige que haja uma interlocução entre os planos diretores municipais e o PEDUI. Portanto, todos os municípios que estão, nesse exato momento, em discussão de mudança de planos diretores, nós temos ido a esses municípios e prestado toda a assistência técnica no que tange a interrelação dos projetos deles com o nosso PEDUI, com o nosso projeto de PEDUI, para que esses planos diretores municipais já nasçam absolutamente alinhados com o PEDUI da região metropolitana do Rio de Janeiro. E a questão da habitação de interesse social, nós tivemos uma... Nesse presente momento, nós não temos nenhum projeto mais específico nessa área, mas, em articulação recente com o próprio deputado Valdeck e membros da sociedade civil organizada dessa área e trabalha esse campo, tem-se chegado à construção de uma série de ideias, inclusive projetos de lei, que se vingarem vão poder efetivamente gerar muitos ganhos no campo da habitação de interesse social, então, esse é um ramo que está em aberto e estamos em articular a busca de recursos para buscarmos a implementação de projetos de habitação de interesse social menos focado em ganho de empreiteiro e mais focado no bem-estar de quem, efetivamente, está na ponta, precisando de uma habitação de qualidade, de uma habitação que reflita a personalidade das pessoas que recebem essa habitação, portanto, maximizando a dignidade da pessoa humana através do seu lar, através do lugar onde a pessoa vive. Então, essa foi a nossa apresentação sobre o que fizemos, o que pretendemos fazer, e aí eu passo a palavra ao nosso presidente, deputado Valdez, para eventuais dúvidas, sugestões, quem tem mais membros aí presentes nessa reunião de hoje e terminando, a gente passa então para o ponto seguinte, onde eu já vou procurar aqui um... Obrigado, presidente Bernardo Santoro. Está passada a palavra aí, obrigado, presidente. Muito obrigado pela exposição. Naturalmente que vou pedir à vossa senhoria que coloque à disposição da comissão essa apresentação que vossa excelência acabou de fazer e registrar novamente a presença do deputado Eleomar Coelho e propor o seguinte, vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo e ao deputado Eleomar, eu posso ficar por último, eu queria propor se a gente podia se organizar, deputado Luiz Paulo, em uma intervenção de até sete minutos para que a gente tenha tempo depois de ouvir o presidente Bernardo Santoro sobre as propostas sobre a lei complementar. Então, com a palavra do deputado Luiz Paulo para em até sete minutos comentar e fazer observações sobre essa primeira apresentação do presidente Bernardo Santoro a respeito de aspectos organizativos de planejamento do Instituto Rio Betropel. Deputado Luiz Paulo. Bom dia a todas e todos. Doutor Bernardo Santoro, só brevemente dizer a vossa senhoria que eu estou nos primórdios de toda essa luta para que nós tivéssemos um órgão gestor metropolitano. Não só da construção da lei complementar e até numa insistência permanente no parlamento para que um dia ela fique voltada. Votada. Porque, como sou, como eu marco ele, muito antigo, vi ser criado no estado do Rio de Janeiro a Fundem. E tive oportunidade de ser secretário de urbanismo no município da capital e verificar a desagregação metropolitana que nós tínhamos na hora que a gente foi discutir, aprovar e confeccionar o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Estou falando lá no ano de 92. Então, eu sou entusiasta dessas propostas. eu também queria dizer, independente de algumas divergências que vamos ter, eu gostei muito da sua apresentação. Porque o senhor estava pensando no todo, tanto eu, Valdé, quanto eu, Marco Elio, nós vamos aqui numa luta já antiga que parece que vai começar a dar certo de se ter também um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, onde a região metropolitana é o seu coração. Então, dito isso como preliminar, eu queria fazer algumas observações pontuais. Em relação a CEDAI, as nossas divergências são profundas e eu quero discutir aquilo que nos une e não aquilo que nos desune. são profundas da forma arrogante e prepotente que o Estado tratou o assunto, que ele nunca poderia colocar na rua esse edital por decreto, se ele tem maioria na Assembleia ele vence quem é contra, mas por decreto jamais, isso é um erro crucial e brutal. O modelo é um modelo ruim, reafirmando que envolveu municípios metropolitanos e não metropolitanos e excluiu outros não metropolitanos, deixando a míngua. Então, todas as críticas possíveis, mas não é isso que eu quero discutir com o senhor. Primeira questão que o senhor colocou muito bem que a questão da mobilidade. Eu tenho discutido com outros deputados que essa discussão é muito mais profunda uma pandemia do que aparentemente se acha. Eu verifico que os modais de transporte hoje estão falidos e o Estado não tem como implementar subsídios nem tampouco dizer sai esse concessionário porque possivelmente nas mesmas condições não terá outro para entrar. De outro lado, eu vejo um movimento imenso de classe média alta de querer se morar mais longe do centro urbano e para as periferias como, por exemplo, o senhor colocou Petrópolis. Isso vai fazer a cidade se espraiar mais ainda agravando a questão da mobilidade. O transporte alternativo começa a ter a possibilidade de ser solução e não problema. Então, eu acho que esse tema precisava um grande aprofundamento porque quando o plano diretor de transportes metropolitanos foi discutido, a gravidade da pandemia não tinha trazido isso à tona. E não adianta. Os modos de transporte estão com menos passageiros, estão dando prejuízo, vai se reduzir o número de veículos ou de trens dependendo do modo, em detrimento da qualidade do serviço. Então, é uma questão do meu entendimento da maior relevância que continua no meu ponto de vista sendo o transporte que viabiliza a produção. Agora mesmo, nós temos audiência pública, vou até pedir para lhe convidar, porque eu não vi aqui citado. Nós temos audiência pública na segunda ou terça-feira, só um minutinho, para o Valdeque, para já informá-lo. É na terça-feira, às 10 horas da manhã, sobre a redução da alíquota do QAV para sete pontos percentuais para discutir o Huber do Aeroporto Internacional do Galeão, que o BNDES, junto com a União, quer colocar tudo no Santos Dumont e matar o Galeão, para valorizar o preço da outorga no Santos Dumont. E dois aeroportos na região metropolitana de peso, se um morre, começa a morrer a região, que é o Internacional do Galeão. E turismo é logística, e logística não é só o avião posar, ou levantar voo. É toda a organização em torno disso. Eu acho que essa é uma questão também metropolitana, porque esses dois aeroportos, estão na região metropolitana, além de outros pequenos aeroportos, Moxacaré e Pagóia, etc. Então, eu queria chamar atenção sobre isso. E vendo a sua prevenção, o senhor colocou aqui a questão do Singel, 36 meses, e colocou a questão da infraestrutura tecnológica. Eu tenho a impressão que eu já havia, presidente, encaminhei para a vossa excelência, a lei da tecnologia 5G. Isto é fundamental, fundamental. E a proposta de legislação municipal está contida na lei. Porque, se a gente avançar para a tecnologia 5G, a gente não vai ter como gerar empreendedorismo, deputado Valdeck, nas periferias, em favelas e comunidades periféricas. Que precisa de empreendedorismo virtual, com Wi-Fi, tecnologia de ponta. Essa questão do 5G, eu acho fundamental para que a gente progrida nessa direção. direção. Como eu já trabalhei muito sobre a questão do plano, de ter um plano diretor, na época até que o Min, que era secretário, da questão do destino final do lixo, eu fico na minha dúvida, como é que sou, dentro disso, faz a integração com o INEA? porque um dos grandes problemas do Estado, doutor Bernardo Santos, é que cada órgão, cada instituição é um compartimento, elas não conversam entre si. E na região metropolitana, obrigar a conversar entre si, eu acho que é uma tarefa do Instituto. E só para concluir nos meus sete minutos, o senhor falou nesse grande projeto do CIGEL, de 36 meses, onde tem tecnologia de ponta, para ter esse grande banco de dados, grande banco de dados. Queria dizer, vossa excelência, que nós estamos trabalhando para que tenha esse plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, ele possa ser sustentado, sustentado, por uma matriz insumo-produto, que será construído em 18 meses. e associado a um banco de dados também de grande dimensão. O secretário de planejamento ontem nos informou em audiência pública na comissão de tributação, o presidente do deputado Valdete Carneiro e do deputado Helio Marco Ele, que também são daquelas comissões, que ele já está estruturando um grande banco de indicadores na ordem salvador de memória de 300 indicadores, não é da região metropolitana só, do Estado como um todo. E aí, nós colocamos a necessidade de valorar a nossa setérgia, o nosso mini-BGE que ficou desmontado nesses anos. Então, eu queria trazer essas questões, porque todas elas teriam que conversar consigo só com elas. É o último. É necessário, na questão do fundo da região metropolitana, que a gente chamava fundo contábil da região metropolitana na época de 1975, quando tinha fundendo, que esse fundo, a LDO chegou ontem na casa, ainda não abria a LDO, mas que esse fundo ele tivesse dentro da LDO e evidentemente a partir da LDO uma explicitação própria com todos os seus programas de trabalho, com todos os seus montantes de investimento, quanto, para que, etc, etc, até para que na Assembleia a gente também possa fortalecê-lo. Aqui tem três deputados que são amantes do planejamento. Estou falando pelo Valdeck e pelo Elomar. O que acontece hoje no nosso estádio, o senhor é testemunha, é que nós não temos caminho nenhum e não tendo caminho nenhum, nós não temos lugar nenhum para ir. Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu passo a palavra ao deputado Eleomar Coelho, pedindo para observar o nosso tempo de sete minutos para que o presidente Bernardo possa reagir aos comentários e em seguida a gente ir para a segunda etapa da reunião. Deputado Eleomar Coelho, por favor. Deputado Luiz Paulo, pode presidir momentaneamente a reunião? Momentaneamente? Muito bom dia. Muito bom dia. Deputado Eleomar Coelho, se puder... Muito bom dia, deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, muito bom dia, Bernardo Santoro, que está à frente do Instituto Rio Metrópolis e a quem eu cumprimento os demais que estão na mesa com ele aí, eu não sei. Bom, o deputado Luiz Paulo, ele abordou temas que realmente são preocupações nossas que temos interesse em discutir essa questão do planejamento urbano. eu participei de toda discussão sobre o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, 1990. Aliás, 1990 foi a lei orgânica, 1992, plano diretor. Eu fiz o parecer sobre o plano diretor apresentado naquela época à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. e no plano diretor, por exemplo, uma das falhas que eu notava e que registrei no meu parecer é exatamente a cidade do Rio de Janeiro considerar-se única dentro de uma bolha. Parecia que não pertencia à região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, isso daí era uma falha e uma falha grande. Ouvi atentamente, peço até pedir desculpas porque eu cheguei um pouco, eu estava resolvendo as coisas na cidade, então, eu cheguei um pouquinho, não vi desde o início a apresentação, mas que o que eu ouvi já deu pelo menos para fazer alguma avaliação. Como esse material vai chegar nas nossas mãos, nós vamos ter mais tempo exatamente para debruçar em cima dele e de forma mais detalhada a gente poder fazer uma análise mais acurada. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, uma coisa que eu acho importante, que foi colocada, a questão que me preocupa mais, a conversa, como está existindo a conversa entre os executivos dos 21 ou 22 municípios que compõem a região metropolitana. Como que está existindo esse diálogo entre esses executivos, exatamente na elaboração, na feitura desse plano de desenvolvimento urbano integrado? Isso daí é a grande preocupação, porque, por exemplo, nós sabemos perfeitamente que fazer um plano diretor não é uma coisa tão fácil. O plano diretor, inclusive, se ele não tiver a participação efetiva, real, concreta na sociedade civil organizada, dos seus moradores, quer dizer, fica um negócio meio capenga. Porque, antigamente, quando começou a se falar em plano diretor, tinha prefeitura que contratava, teve escritórios de planejamento urbano e de arquitetura que se especializaram em planos diretores. Então, o prefeito do município chegava para o escritório e dizia que queria um plano diretor e o escritório fazia o plano diretor. E a gente, ao analisar os planos diretores feitos pelos esses escritórios, era quase a mesma coisa, mudava pouca coisa. Quer dizer, não trabalhava as especificidades. E as especificidades você encontra exatamente na discussão com todos aqueles que realmente vivem na cidade, circulam na cidade, trabalham na cidade e se divertem na cidade. Essa é a realidade. Então, eu quero uma coisa que é importante a gente saber, e nisso é que quando chegar eu vou fazer uma análise mais acurada, é o diálogo existente entre esses municípios. E por que eu falo isso? Plano diretor urbano integrado. Então, a palavra integração está aí forte. Nós sabemos que destas, esses municípios que compõem a região metropolitana, as desigualdades entre eles são enormes. São enormes. Quer dizer, não é uma coisa tão fácil querer trabalhar isso daí. E desigualdade de toda, desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade de todo tipo, mobilidade urbana, se você entrar na questão da moradia, se você na questão do emprego, renda, ou seja, quer dizer, aí as desigualdades elas se sobressaem de uma forma violenta entre os municípios. Porque o estado do Rio de Janeiro ele é um estado sui generis, parece que como o estado do Rio de Janeiro, o outro que tem alguma semelhança é Amazonas. Por quê? Porque você tem 92 municípios, tem um município que praticamente pega 40 ou 50% da população do estado como todo um município só. Em 92, você tem um município que tem 50% da população, produz 60% da riqueza que é produzida em todo o estado. Quando você vai para a região metropolitana, então, esses números saltam para 60, para 80 e fica, por exemplo, a região metropolitana, 21 municípios, 92 menos 21, então, isso daí fica com pouca coisa em termos de recursos para a promoção do seu desenvolvimento. Quer dizer, integração entre os municípios do estado do Rio de Janeiro isso praticamente não existe. E agora, não existia também a região metropolitana, porque tratamento dado à região metropolitana foi na época exatamente da fundação de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento da região metropolitana, fundrem, que fez um belíssimo trabalho de organização da administração, digamos, dessa governança metropolitana. Então, isto daí é que eu quero chamar um pouco a atenção. Quer dizer, como que está se dando esse diálogo no sentido de promover no seu final a integração via o instrumento plano diretor de cada um desses municípios que compõem a região metropolitana. Então, é isto daí que inicialmente me chamou a atenção e me traz a preocupação como que a gente vai debulhar isto de forma a garantir realmente o sucesso na empreitada que nós estamos empreendendo. Obrigado, deputado Eleomar Coelho. Eu queria perguntar ao Henrique Silveira, representante da Casa Clube Nesse, se gostaria de fazer alguma observação. Eu lhe concederia três minutos para fazer observações sobre essa apresentação. Por favor, Henrique. Obrigado, deputado Valdeck. Cumprimento a todos aqui os presentes dessa audiência da importante comissão da região metropolitana. Na verdade, eu acho que eu só queria sublinhar e talvez ouvir mais do presidente Bernardo Santoro sobre a questão da mobilidade. O deputado Luiz Paulo já sinalizou isso. Eu acho que esse é um tema muito central. Eu acho que junto com saneamento, mobilidade configura sem desmerecer os outros temas. mas o coração dessa discussão é o metropolitano e o Instituto Rio Metropolitano tem um papel muito importante. O próprio plano metropolitano fala da necessidade da criação dessa autoridade dos transportes na região metropolitana. Então, na apresentação do Bernardo, mencionou ali uma questão de olhar para o futuro, buscar o equilíbrio da relação dos transportes. Mas, a gente vive uma crise dos transportes muito certa. séria. Então, entender melhor... Por exemplo, eu senti falta do Instituto nesse debate desse momento da crise. Como um órgão público que pudesse estar se colocando, apontando caminhos e soluções diante desse contexto de crise. Buscando se aproximar das diversas secretarias, como já bem diz o deputado Luiz Paulo, não conversam entre si, quanto mais quando tem que conversar com secretarias de outros municípios, Estado, município e outros municípios da região metropolitana. Então, senti falta do Instituto de Rui Metrópico com um papel mais ativo nessa articulação em busca de soluções. E aí, eu queria, para finalizar, só destacar, por exemplo, um tema que eu acho que tem que ser a atenção de todos nós, que é a questão da bilhetagem eletrônica. A bilhetagem eletrônica, que já teve uma lei aprovada na LERJ, que obriga o processo de estatório para que o Estado tenha controle sobre a bilhetagem, está em andamento um estudo na Secretaria de Transporte para fazer essa bilhetagem, só que a gente acompanhou recentemente que a Prefeitura do Rio também vai fazer um processo de estatório para a bilhetagem. E um pouco em conversa com essas duas secretarias, o processo de integração disso não está colocado. Na verdade, existem preocupações de que o sistema que o Estado licite seja um e o sistema que a Prefeitura licite seja outro. Então, vai ser um... Quer dizer, aqui está literalmente faltando um espaço que crie uma mesa, uma mesa de trabalho entre essas duas secretarias para que essa licitação tenha os mesmos parâmetros técnicos e a gente consiga... Porque o que está em jogo é a questão tecnológica de 5G, que vem pela frente, dessa bilhetagem eletrônica. Então, isso é só um exemplo de um tema que me parece oportuno no Instituto Rio e Metrópole ocupar um espaço de articulador e produtor de soluções coordenadas entre Estado e Prefeituras no tema da mobilidade urbana. Então, essa é a minha contribuição para o debate e eu gostaria muito de ouvir o Instituto Rio e Metrópole comentando melhor esse tema. Obrigado e agradeço pelo espaço. Obrigado, Henrique Silveira. Eu quero esclarecer que o Henrique Silveira, o conselheiro Vicente Loureiro, que tinha uma agenda hoje e não pôde participar, não pôde estar conosco, e o vereador Romário Regis, que está estruturando a Frente Parlamentar Intermunicipal Metropolitana, foram convidados para essa agenda de hoje. Enfim, só para dar uma satisfação pública a esses convidados que estão aqui conosco hoje. Sobre esses convidados que estão aqui conosco hoje. Eu queria, antes, passar a palavra ao presidente Bernardo Santoro, também fazer algumas breves observações para que a gente disponha ainda de cerca de 30, 35 minutos para o debate sobre a lei complementar. Eu queria, primeiro, agradecer a exposição. já me foi remetida pelo Maurício Kinoploch, a quem eu agradeço. Já transmiti ao nosso grupo de trabalho aqui por WhatsApp essa apresentação que foi feita. Eu considero, como o Luiz Paulo, uma apresentação muito qualificada, com várias informações relevantes. Agradeço, portanto, o Bernardo Santoro, mesmo que tenha, e também vou pelo mesmo caminho do Luiz Paulo, não vou explorar esse aspecto hoje, mesmo que tenha entre nós algumas divergências particularmente no que tange a esfera do saneamento. Mas, de qualquer maneira, agradeço pela apresentação e a primeira observação que quero fazer. Quero fazer algumas observações e perguntas. Primeiro, eu fiquei com uma dúvida pontual sobre essa organograma do Instituto Rio Metrópole, que foi apresentado nos primeiros slides. essa diretoria, essa estruturação organizativa, ela decorre de um decreto do governador. Eu queria saber exatamente qual é a fonte, qual é a norma legislativa que disciplinou a estruturação dessa diretoria. Porque eu chequei o decreto 46.893, de 2019 e depois do 47.340 de 2020 e fiquei com essa dúvida, só queria tirar essa dúvida pontual, não estou fazendo considerações sobre a estrutura organizativa em si mesma, mas apenas perguntando sobre o ato normativo que a disciplinou. Um outro aspecto que eu queria também perguntar é, em relação ao plano metropolitano de saneamento básico, uma das obrigações, uma das atribuições definidas em lei para a governança metropolitana, para o ente de governança metropolitano, eu queria saber qual o impacto do ponto de vista de vocês da elaboração de um plano metropolitano de saneamento básico face a uma proposta do governo do Estado de conceder a operação desse serviço. O que muda? Que impacto tem? Uma coisa é você ter um plano metropolitano de saneamento básico com a gestão do saneamento estatal. Qual o impacto desse plano ou sobre esse plano? Que repercussão tem sobre esse plano? Esse modelo, essa modelagem de fazer a concessão da operação do serviço de saneamento para o setor privado? Queria que vocês comentassem sobre isso. Queria também perguntar sobre dois aspectos conectados, rapidamente. o PEDUI, que é um instrumento de planejamento metropolitano muito importante, estratégico, aliás, ele carrega no seu nome o qualificativo estratégico, ele está diretamente relacionado, isso foi mencionado pelo presidente Bernardo Santoro, ao processo de elaboração dos planos diretores municipais. Eu queria saber se não há um problema aí de cronologia, porque tem municípios que já têm seus planos diretores, tem municípios que não têm plano diretor algum, tem municípios que estão em processo de revisão de seus planos diretores. Do ponto de vista lógico, não seria melhor se já houvesse um PEDUI que fosse uma espécie de matriz orientadora para os municípios fazerem os seus planos ou revisarem os seus planos? E aí, é porque tem uma previsão cronológica de mandar para a LERJ em sete meses o PEDUI, o que nos remete ao final de 2021. Provavelmente, se tudo correr bem, sob chuvas e trovoadas, a gente pode, eventualmente, ter o PEDUI aprovado em lei até o final de 2022, quem sabe até meados de 2022. Mas isso não traz um problema, porque o PEDUI não deveria ser a matriz a partir da qual os municípios fariam ou refariam os seus planos diretores municipais, ao mesmo tempo, suscitou aquela audiência pública que nós fizemos, o presidente Bernardo, recentemente, sobre aquele PDL, desculpe, sobre aquele PLC apresentado pela deputada Zeidã, continua suscitando o debate na Assembleia sobre eventuais conflitos, sobre eventuais conflitos entre a autoridade metropolitana e a autoridade municipal constituída por eleição, enfim, eu pergunto o seguinte, tem havido ruído que aquele projeto suscitou reclamações de alguns prefeitos que ligaram para o presidente André Siciliano. Diante desse fato e desse exemplo, eu pergunto, na experiência acumulada até então, tem ruídos, digamos, expressivos, significativos na relação entre as autoridades municipais inseridas no contexto metropolitano e a autoridade da governança metropolitana, isso tem sido um problema, tem sido um obstáculo, e se sim, como isso tem sido equacionado. Enfim, e por último, duas coisas pontualíssimas que eu vou só endossar o que o Luiz Paulo falou. Eu não tenho dúvida que o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, os recursos desse fundo, tem que estar vinculados, espelhados, na lei de diretrizes orçamentárias e na própria LOA depois, isso é muito importante para fortalecer e consolidar esse fundo e, ao mesmo tempo, eu quero me permitir sugerir, imagina, certamente vocês já estão fazendo isso, mas eu reforçaria a necessidade de uma interação estreita entre o Instituto Rio Metropolitano, sua presidência e sua equipe e com todas as secretarias, é claro, mas especialmente com a Secretaria de Planejamento. Ontem nós estivemos com o secretário Zamit, como o deputado Luiz Paulo mencionou, em torno da discussão de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado. Naturalmente, o PEDUI tem que estar muito amarrado com esse projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado. Então, queria também saber a quantas anda essa interface entre o processo de elaboração do PEDUI, as concepções que estão aí na base do PEDUI e o processo que a Secretaria de Planejamento e Gestão parece liderar no âmbito do governo sobre um projeto mais amplo de desenvolvimento estratégico do nosso Estado. É só isso, entre aspas, mas são algumas observações, não é para a gente esgotar os temas agora, eu bem sei, mas só para acrescentar ao nosso debate esses apontamentos. Presidente Bernardo Santoro. Caros deputados, também ao excelentíssimo senhor Henrique, obrigado pelas contribuições, perguntas e sugestões, são muitas, vou tentar ser o mais breve possível na elaboração das respostas e na medida do possível, quando eu puder responder a mais de uma questão de uma só vez, eu vou tentar fazê-lo. Vamos lá, em relação aos questionamentos do deputado Luiz Paulo, e aí também, obviamente, isso se estende a todos, sem dúvida que a postura do Instituto Rio Metrópole em relação a essa comissão sempre será, primeiramente, fortalecer mais as nossas convergências do que eventualmente valorizar nossas divergências, essa é a nossa postura, e tem sido a dos senhores também, e eu sou muito grato aos senhores por essa interação sempre tão positiva, mesmo com eventuais divergências, eu prefiro nem dizer que nós divergimos, eu prefiro dizer que nós concordamos em divergir, que aí fica mais uma concordância. No que tange à questão da mobilidade apresentada pelo deputado Luiz Paulo, eu concordo plenamente, eu entendo que essa questão da mobilidade, ela tem que ser, ela precisa ser melhor tratada em nível metropolitano, e aí eu vou, inclusive, trazer essa perspectiva trazida pelo deputado Luiz Paulo, e vou juntar com a do senhor Henrique, e dizer para o Henrique que ele está absolutamente correto nas críticas dele em relação à questão da bilhetagem, na minha opinião, então eu vou fazer coro com a postura e pensamento do Henrique, inclusive eu fiz questão no que tange à questão da bilhetagem eletrônica, fiz questão de deixar claro ao secretário de transportes que a falta de interação entre o projeto estadual e o projeto municipal da capital do Rio de Janeiro, ele pode gerar uma bizarra política de bilhetagem, de bilhete duplo, enquanto que o nosso foco e a busca do poder público sempre foi uma política de bilhete único e de maneira até estranha, quase, vou usar o termo bizarro, nós podemos estar caminhando para um cenário de política de bilhete duplo, então, essa questão já foi um processo de crítica da minha parte à Secretaria, especificamente ao secretário de transporte, então, posso falar aqui de maneira tranquila, porque o que eu falei para ele, eu falo em público, acho que esse projeto, esses dois projetos estarem sendo feitos de maneira desconexa, é um erro, é um grave equívoco, me dispus a ser esse canal, essa interlocução, até o momento não tive êxito nessa minha tentativa, mas já demonstrei a minha preocupação com o tema que eu considero absolutamente pertinente, eu considero absolutamente pertinente essa crítica e da minha parte, saibam que vocês terão soldado na busca por uma real política de bilhete único e não de bilhete duplo, como parece estar vindo a acontecer nesse momento. no que tange ao CINGEL especificamente eu vou buscar um diálogo maior ainda, tem um bom diálogo com o secretário de planejamento, vou buscar um diálogo maior de forma que eventualmente não haja uma sobreposição de esforços no que tange a criação desse grande banco de dados e aí a citação feita, não sei se eu pego o deputado Luiz Paulo ao CEPERD, a nossa relação com a presidência da CEPERD a melhor possível, realmente é um diálogo muito frutífero, inclusive dentro daquilo que a gente entende como sendo a construção de um projeto CINGEL, ele passa por uma parceria com o CEPERD, o CEPERD não pode ficar de fora desse processo e já temos diálogos nesse sentido para a construção de uma agenda comum envolvendo o Instituto do Rio Metrópole e CEPERD na produção dessa política pública de organização de um grande banco de dados que possa ser base de um planejamento mais correto e mais produtivo para a região metropolitana e quem sabe ser base de um projeto maior envolvendo o estado do Rio de Janeiro no que tange a essa questão de banco de dados. ainda sobre a interveniência do deputado Luiz Paulo envolvendo a questão da infraestrutura 5G eu não posso deixar de citar que projetos de lei emendando a lei 9151 já foram apresentados não só pelo deputado Luiz Paulo como pelo deputado Valdeck sempre levando em consideração o fato da região metropolitana precisar ser um meio essencial de construção dessa gestão tecnológica para essa gestão tecnológica já nascer integrada já nascer integrando os municípios da região metropolitana então eu agradeço publicamente ao deputado Luiz Paulo deputado Valdeck e aos demais deputados que já buscaram apresentar projetos de emenda a lei 9151 que efetivamente dá ao Instituto Rio Metrópole e à região metropolitana o destaque necessário no planejamento dessa infraestrutura sem vocês isso obviamente não estaria sendo possível então eu espero ter podido já de certa forma esgotar aquilo que o deputado Luiz Paulo apresentou de contribuição no que tange as contribuições do deputado Helio Marco a quem agradeço a intervenção a preocupação ela é importante realmente o pedu ele precisa ser o instrumento mais importante na diminuição dessas desigualdades metropolitanas e aí eu entro inclusive a uma contribuição do deputado Valdeck no que tange ao pedu e ao problema cronológico que ele apresenta só para deixar claro planos diretores municipais todas as cidades têm o que algumas cidades não têm é plano de mobilidade e aí obviamente fica mais fácil essa construção no que tange aos planos diretores municipais todos já têm a maioria está em processo de revisão e aí há um esforço político da parte do Instituto Rio Metrópole para que esses planos diretores que venham a ser revisados já sejam revisados à luz do pedu então obviamente que esse problema cronológico existe ele está posto o pedu ele é posterior a construção do pedu ela é posterior a criação dos planos diretores a revisão dos planos diretores já precisa ser feita à luz desse pedu não só por uma questão política mas por uma questão prática e também por questão de lei porque a lei complementar 184 pede isso então o prefeito que ignorar o pedu e a integração metropolitana já está incorrendo nenhum equívoco administrativo então nós não deixaremos de levar todos os esforços necessários para que essas eventuais revisões de plano diretor já contemplem a integração metropolitana isso é um esforço que o Instituto Rio Metrópole está fazendo através dos seus técnicos tanto da diretoria de mobilidade quanto de saneamento e também a diretoria metropolitana integrada que é aquele residual e aí eu já falo sobre essa questão então espero ter podido esclarecer ao deputado Eliomar a sua dúvida é um esforço que nós vamos fazer mas ele é um problema que hoje realmente se mostra pertinente e presente isso passa por um esforço político de todos nós tentar diminuir essa desigualdade tentar cortar essa eventual falta de diálogo exatamente com o esforço político de integração que é a base do core business do Instituto Rio Metrópole acredito que eu já tenho então respondido ao senhor Henrique concordando com as críticas dele e me dispondo a fazer essa interlocução até agora infelizmente essa interlocução não teve não foi bem sucedida mas continuo com essa mesma preocupação realmente não podemos ter uma política de bilhete duplo na região metropolitana seria um erro seria andar para trás na questão da interlocução metropolitana e agora eu vou para as dúvidas sugestões e comentários do deputado Valdeck começando a falar sobre a questão do saneamento e a preocupação do oi bem e a preocupação do deputado no que tange a essa concessão e o fato desse plano metropolitano se dar após a concessão a gente obviamente não pode ignorar primeiramente que a modelagem de concessão do saneamento embora tenha sido feito pelo BNDES ele teve participação ativa do Instituto Rio Metrópole através da sua diretoria de saneamento não só na construção do plano base mas também quando das audiências públicas e também da consulta pública e aí eu vou dizer como uma experiência pessoal minha que nós podemos estar frente a frente com realmente um novo modelo de construção de edital de grandes intervenções públicas o projeto inicial do BNDES para essa questão da concessão eu vou tecer críticas parecidas até com a que o deputado Valdeck apresentou era um projeto inicial eu não vou chamar de ruim mas certamente estava longe de ser bom no entanto todas as contribuições feitas pela sociedade civil organizada e pelos órgãos técnicos ao longo do processo de audiência pública e consulta pública tornaram o projeto um bom projeto obviamente que há quem discorde tenho certeza que entre os senhores essa discordância continuará sendo sendo vista mas eu posso dizer que a qualidade do trabalho ela foi melhorada a 500% a partir da contribuição da sociedade civil nas audiências públicas e consulta pública feita inclusive com o esforço pessoal desse instituto então e por conta disso pelo fato do Instituto Rio Metrópole ter sido parte importante fundamental no processo de elaboração dessa concessão eu entendo que a elaboração desse plano metropolitano de saneamento básico ele não só não trará nenhuma divergência em relação ao que foi feito até então porque já foi feito com bases e premissas trabalhadas por esse instituto como também e a gente eu preciso destacar esse plano metropolitano de saneamento básico além dele fazer uma espécie de consolidação de tudo que foi feito ele vai aprofundar e aprimorar questões que suplantam em muito a mera questão da distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto saneamento básico é muito mais do que isso enquanto que água esgoto de nitróxito e máquina internada isso então eu entendo que esse plano metropolitano de saneamento básico tem um escopo maior do que que ultrapassa a questão da autórga da distribuição de água e coleta de esgoto em si então assim não vai haver na minha visão maiores dificuldades de se integrar o que está sendo feito ao plano a ser elaborado e além disso outros pontos que vão além da distribuição de água e coleta de esgoto serão contemplados nesse plano de saneamento que hoje não são trabalhados nessa autórga pela própria lógica da autórga que está sendo trabalhada no que tanja o organograma do instituto e a dúvida do deputado eu vou ler aqui o artigo 14 da lei complementar 184 ela diz o seguinte o instituto do Rio Metrópole será administrado por equipe composta por um presidente e cinco diretores nomeados pelo governador e aprovados pelo conselho deliberativo sem aumento de despesas pessoal todos de reputação ilibada portadores de diploma de nível superior e notórios conhecimentos na região metropolitana então por conta disso o regimento interno do instituto Rio Metrópole e do conselho deliberativo ele montou esse organograma a partir desse artigo 14 da lei complementar 184 de forma a criar uma governança que fosse objetiva porque a lei complementar dava destaque a saneamento e mobilidade então não fazia sentido não haver uma diretoria própria de saneamento e uma diretoria própria de mobilidade além disso para todo o resto né isso podia ficar solto sem uma diretoria própria então nós construímos uma terceira diretoria finalística que abrangesse essa questão residual e as duas diretorias meio que é a diretoria de planejamento e a diretoria de gestão elas de certa forma são diretorias lógicas dentro do processo a de gestão para trabalhar os processos internos e a de planejamento para ser uma espécie de diretoria que funciona de maneira matricial nas três diretorias fim organizando os processos de produção de política pública de forma que as três diretorias trabalhassem de maneira integrada e sinérgica então a partir do artigo 14 da lei nós construímos uma resolução interna o regimento interno com base no artigo 14 e do decreto exatamente para que houvesse uma lógica dentro do processo macro de construção do órgão executivo que não se confunde com a governança metropolitana como um todo mas do órgão executivo da região metropolitana deixa eu ver o que mais que tem aqui é a questão de mobilidade o esforço que seja que seja observado a questão do pedui eu já falei anteriormente é uma dificuldade que nós temos hoje e o nosso plano de mobilidade metropolitano que vai que está sendo construído que está sendo construído ele ele vai ter esse objetivo exatamente de criar os planos metropolitanos municipais dos municípios que não tem esse plano e para além disso vamos trabalhar para que esse plano já nasça integrado ao que é feito hoje nas cidades onde já há esse plano municipal de mobilidade nós temos hoje inclusive também três planos estaduais de mobilidade e que também serão observados na construção desse plano metropolitano de mobilidade de forma que nada fique para trás tudo seja integrado num grande processo sinérgico de forma a tentar trazer um pouco de racionalidade a um campo que realmente hoje está além da racionalidade e absolutamente bagunçado e com muita gente falando ao mesmo tempo línguas distintas essa é uma preocupação nossa e é um esforço que nós temos que fazer e eu conto com o apoio dos senhores nesse objetivo houve uma pergunta acerca também dos ruídos na relação entre prefeitos e autoridade metropolitana principalmente no que tange e levando em consideração o projeto de lei complementar envolvendo a questão de saúde pública inclusive tivemos uma audiência pública recente sobre o tema em que eu até expus na minha visão a intorcionalidade do tema na minha visão é muito claro que a governança metropolitana no que tange a extensão das suas competências ela só pode tratar aquilo que consta no inciso 1º do artigo 30 somente da listagem e a gente nunca pode esquecer isso a região metropolitana ela tem como característica pela própria estatua da metrópole tomar para si trabalhar para si questões de competência municipal né a região metropolitana ela a princípio ela não tem competência originária sobre questões estaduais ela tem competência originária sobre questões municipais que podem aonde dentro da lógica metropolitana aquilo que é de interesse local artigo 30 inciso 1º da constituição pode ser tomado pela região metropolitana através de deliberação do conceito deliberativo e por conta daquele interesse local virar interesse comum e a partir do momento que ele vir interesse comum ele passa a ser trabalhado pela região metropolitana questões que não estão envolvidas no inciso 1º do artigo 30 na nossa visão não podem ser trabalhadas pelo instituto Rio Metrópole a não ser que os municípios deleguem isso para a região metropolitana por lei municipal própria da mesma maneira o Estado ele pode delegar serviços para a região metropolitana não são características originais da região metropolitana inclusive na lei complementar 184 ocorre esse tipo de caso como por exemplo a lei complementar 184 ela dá a competência de trabalhar da região metropolitana trabalhar a questão das hidrovias na 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 baía de banabara questão de hidrovia ela é claramente uma questão estadual ela não é uma questão municipal a partir do momento que a lei complementar nos garante é o direito de trabalharmos essa questão é nós entendemos que nós podemos trabalhar essa questão não porque é uma competência característica da região metropolitana mas sim porque a alerte como poder legislativo estadual delegou uma uma competência estadual para se trabalhar de nível metropolitano mas não é uma característica original metropolitana e aí nessa nessa visão eu entendo que o estado poderia por exemplo delegar algumas questões envolvendo saúde e pandemia é ao passo que os municípios se também quisessem poderiam fazê-lo né mas não é uma característica metropolitana natural essa questão porque está em outro inciso se não me engano no inciso 7 do artigo 30 e não no inciso 1 isso posto eu não sei exatamente que tipo de ruído ocorreu entre entre os prefeitos e o conselho deliberativo como um todo eu posso garantir aos senhores que do ponto de vista do órgão executivo da região metropolitana da região metropolitana não há nenhum problema com nenhum prefeito né mas eu lembro que na verdade o Instituto Rio Metrópole é apenas o órgão executivo daquilo que é deliberado pelo conselho deliberativo portanto a autoridade metropolitana não sou eu a autoridade metropolitana é o conselho deliberativo da região metropolitana e aí como sendo um conselho deliberativo que traz poder vinculativo às vezes um município ele se sente um pouco coagido com o poder que esse conselho tem e eu posso dar o exemplo no próprio na própria questão envolvendo a CEDAI em que a cidade do Rio de Janeiro foi voto vencido no processo que tomou para a região metropolitana o direito de outorga que normalmente é municipal o município do Rio de Janeiro votou contra o tempo todo foi voto vencido e foi vinculado àquela decisão se a gente for para pensar aqui várias outras questões mobilidade infraestrutura etc e tal podem vivenciar essa mesma experiência em que determinado prefeito pode acabar perdendo uma eventual votação no conselho deliberativo da região metropolitana e ser obrigado e ser vinculado a respeitar aquela decisão do conselho deliberativo da região metropolitana pelo fato do conselho deliberativo da região metropolitana ser o único conselho regulamentado nos termos do estado da metrópole e portanto ter força normativa o que não é o caso em nenhuma outra região metropolitana do Brasil essa é uma característica nova e própria do estudo do Rio metrópole da região metropolitana por causa principalmente do esmero dos deputados estaduais em fazer uma lei complementar com base no estado da metrópole ele gerou um cenário em que você tem um poder normativo relevante e esse poder normativo pode gerar decisões que contrariam o interesse municipais no que tanto especificamente a saúde aí vindo a concretização da resposta da pergunta feita pelo deputado Valdeck pode ser que a gestão da pandemia em nível metropolitano venha a ter gerado nesses prefeitos um medo de a região metropolitana impor algum tipo de política pública que esses prefeitos não gostariam de ser e aí eles seriam obrigados a cumprir as deliberações da região metropolitana e talvez ficassem desconfortáveis com isso não posso responder por nenhum prefeito o que eu posso dizer é que esse é o cenário macro da coisa e que pode gerar dificuldades a um determinado prefeito de implementar políticas públicas das quais ele discorda bem eu acho que eu consegui esgotar todas as dúvidas dos senhores acerca de tudo que o que me foi perguntado se tiver alguma coisa que eu tenha deixado passar eu peço por gentileza que me chamem a atenção para que eu possa de alguma maneira consertar o meu erro agradeço a palavra dada pelo deputado Valdeck a mim presidente Bernardo Santoro nós em função do tempo teremos que replanejar nossa reunião mas o deputado Luiz Paulo quer levantar uma observação por favor deputado é uma dúvida muito rápida deputado Valdeck presidente quando foi concebida a lei complementar e previsão do estatuto da cidade das decisões do Supremo o advento da gestão metropolitana se dava única e exclusivamente nas questões ligadas a infraestrutura saneamento transporte logística etc etc estava fora disto tanto saúde quanto educação perfeito algo se alterou que eu saiba eu não vi se alterar então não estou entendendo a questão do quesito saúde ou de educação até porque tem fundos próprios a saúde está regida pelo SUS a educação está regida pelo FUNDEB etc etc então no meu entendimento estaria fora dos princípios do contexto metropolitano que essa pessoa permanece permanece concordo eu concordo plenamente com a sua com a sua participação e com essa intervenção deputado inclusive foi essa postura adotada por mim em relação a audiência pública que nós tivemos onde nós discutimos exatamente a questão da saúde na minha visão permanece exatamente assim as questões de infraestrutura porque as questões de infraestrutura elas são ligadas ao tal interesse local do artigo 30 inciso 1º da Constituição que dá ao município o poder de fazer essa gestão em nível municipal enquanto que saúde e educação estão em outros incisos e portanto não podem ser trabalhados em nível metropolitano foi exatamente por isso que na nossa audiência pública eu me insurgi pela inconstitucionalidade daquele projeto que acabou sendo retirado de pauta então nesse sentido é exatamente essa a minha visão eu continuo plenamente de acordo com a visão de que saúde e educação não são pautas relativas à gestão metropolitana obrigado presidente Bernardo Santoro deputados demais participantes aqui da audiência Henrique Silveira Gustavo Gomes que aqui registro representando o mandato do vereador Romário Redes registra a presença do mandato do vereador Romário Redes e também a equipe do Instituto Rimetropo que acompanha o presidente Bernardo Santoro em função do horário o que eu proponho é que a gente faça no mês de maio uma outra rodada especificamente sobre a lei complementar vou convidar além do Instituto Rio Metrópole vou convidar a Procuradoria da Alerje já conversei com o Procurador Rodrigo Lopes vou convidar a Casa Fluminense e vou convidar o Conselheiro Vicente Loureiro para fazermos um painel sobre propostas de aperfeiçoamento e aprimoramento da lei complementar 184 de 2018 porque agora ficaria muito espremido no tempo então presidente Bernardo Santoro nós pretendemos convidar aliás nós vamos interagir muito é o que nós esperamos no diálogo no bom debate na diferença quando ela se manifestar de maneira sempre respeitosa e elevada pensando no interesse público então a ideia é que no mês de maio a comissão faça uma outra reunião especificamente voltada para um balanço uma avaliação da lei complementar e aí teremos a oportunidade de ouvir as considerações e observações emanadas do Instituto Rio Metrópole e eventualmente também de outras entidades de outros coletivos que estiverem conosco nessa reunião eu pergunto ao deputado Luiz Paulo e ao deputado Eleomar se pode ser assim por causa do adiantado da hora presidente perfeito porque se a gente fosse fazê-lo agora com 5 ou 10 minutos seria uma discussão absolutamente assodada eu acho que é muito melhor marcar uma data já no mês de maio todo mundo se prepara para isso muito obrigado presidente e minha parte concordância total obrigado então eu quero agradecer ao presidente Bernardo Santoro a sua equipe pela apresentação pelo debate o material já está disponibilizado para a comissão agradecer a presença dos deputados Luiz Paulo vice-presidente da comissão deputado Eleomar Coelho Henrique Silveira da Casa Fluminense Gustavo Gomes representando o mandato do Romário Regis as assessorias aqui presentes a secretaria da comissão na figura do André Merlo e dizer que no mês de maio faremos então uma próxima rodada a comissão da região metropolitana deliberou que vai se reunir às sextas-feiras então de vez em quando nós vamos sextar juntos como diz a garotada nós vamos sextar juntos de vez em quando para debater o interesse público em torno da região metropolitana muito obrigado a todas e todos agradeço a participação e declaro portanto encerrada esta reunião e aí e aí e aí e aí e aí e aí